E aí pessoal, de boa esse papo aí que vocês vão ver entre eu e o Lunassi e aconteceu na Twitch do Mais Esportes, beleza? Twitch.tv barra maisesportes.br e toda quinta-feira a gente fala sobre LCK, então o programa que acontece toda quinta-feira às 11 da manhã, não perca o próximo, beleza? Vejo vocês lá e bora falar sobre a LCK. O que eu ia falar assim, falando do geral, eu vejo também que a Brian tá melhorando muito, me surpreendeu demais, eu achei que a Brian ia ser saco de pancada também. Mas assim, voltando um pouquinho pro toque que você tinha falado, sobre o nível da LCK, no início eu tava achando que essa LCK ia ser uma LCK pior do que a do ano passado, né? Porque a LCK do ano passado já não parecia estar sendo uma liga tão forte, né? Assim, os últimos times estavam bem complicados. E eu sinto até que, sabe o quê? Ano passado a gente ficou com uma impressão que a LCK não era uma liga tão forte, porque a Damo tava muito acima de todo mundo. Eu lembro que a gente falava, ah, você quer só a Damo, todo mundo falava, a gente falava muito isso durante o ano, né? Cara, mas eu... Só que a Damo, acho que a Damo seria só a Damo em qualquer torneio, sacou? É, então, tipo... A real é que, assim, realmente era só a Damo, porque a Damo tava, tipo, destoando do resto do mundo, né? Mas se você for ver o CD2 e o CD3 da Coreia, realmente não eram times, assim, tão vistosos, né? Tanto que foram pro Mundial e não conseguiram fazer uma boa campanha. É, mas tipo assim... A DRX, por exemplo, saiu pra Damo, né? É, saiu, verdade. A Genji, que realmente foi pipoqueira, mas a Genji a gente já tá acostumado, já. O BDD vai jogar o Campeonato Mundial, é outro cara. Ou playoff, né? É, então. Cara, o que eu acho... Pode falar, Eric. Não, você ia falar que tinha, assim, que ano passado, às vezes a gente tinha uma impressão realmente que a LCK ainda tava muito fraca. E muito por conta da Damo, da Damo estar destoando. Aí a gente viu, cara, na real, pô, a Damo que tá muito na frente de todo mundo, né? Esse ano, eu acho que, tipo assim, no início eu tava achando isso, mas agora vendo tanto de... Vendo umas coisas, tipo assim, até um passando alguns apertos, tá ligado? Com vários jogadores bons. Vendo a Genji passando um aperto direto também. Vendo a Damo passando um aperto. Cara, a Damo perdeu uma série pra Bryan, né? Que foi a única série que eles perderam, inclusive. Foi pra Bryan. A Damo, sei lá, a T1 tirou o jogo da Damo, por exemplo. A Sandbox quase fez um 2x0 na Damo. Então, tipo assim, a gente tá pegando o melhor time, que é a Damo, que é o time que tá em primeiro lugar, com 13 séries e 1 derrota. E o time que tá com 3 vitórias e 10 derrotas, que é a Sandbox. Eles quase fizeram 2x0 na Damo. Cara, a Sandbox tem jogadores muito bons. Sim, sim. É isso que eu tô querendo, tipo assim, chegar, tipo... O pior time da LCK tem jogadores bons, sabe? Você pega o Fate, cara. O Fate é muito bom. O Croco também é muito bom. O Croco também. O Croco eu acho que ainda falta ser lapidado. Mas ele é um cara que eu vejo assim... Se não esse ano, ano que vem, ele sendo um grande jungler na LCK, sabe? Tanto que eles trouxeram o Flick ali de volta pra ser um jogador um pouco mais contido. Mas pra mim, assim, os caras que não tão jogando são os medalhões carimbados, sabe? O Summit, por exemplo. Esses caras não tão jogando. Mas a molecada nova que entrou agora nesse split da LCK... Rena, Delight, os meninos da DRX, o Souca, o Baal e o Beca. Quem mais que a gente pode colocar? O Hybrid. O próprio Rena, né? Você falou o Rena, o Delight. É, o Hybrid tá jogando bem. Sim. Diodkan. Nossa, o Diodkan. É, o Diodkan e o Kelin da Red Force, sabe? Entrou uma molecada nova agora na LCK, que os caras são muito bons, sabe? Então, isso ajuda, tipo, muito, assim, a subir o nível da liga. E... Tanto que, tipo, só puxando meio que um off-topic, a gente tava discutindo... A gente fez uma brincadeira, né, no ATR, quando a gente tava falando de NA, de fazer um invitation com os piores times de cada região. E levar o melhor do CBLOL. E os caras falaram, vai levar a Sandbox, talvez o time do CBLOL ganhe. Eu falei, cara, o melhor time do CBLOL não ganha da Sandbox, velho. Mano, o Fate bota 30 de CS na frente em 15 minutos contra qualquer mid do CBLOL, tá ligado? Cara, a Sandbox não é um time ruim, cara. Não é um time ruim. Eles começaram mal, eles não têm, tipo, chance nenhuma de ir pra playoff, mas não é um time ruim. E os times que têm chance ainda agora são, né, a Bryan e a Africa Freaks, mas a Africa Freaks, pra mim... Esse time, eu falo, cara, esse time aí... É o time de medalhão. É o time de medalhão, exatamente. que o único ali que... Lerens, Bang, né? E o Dredd não é novato. O Dredd jogava dois anos atrás, cara. O Fly também, a gente já vê ele sendo ruim há muito tempo, né? Exatamente. Cara, o Dredd, ele é o mesmo jogador faz dois anos, cara. Ele é o cara que pega vantagem no early game e não consegue transformar vantagem. Pô, hoje ele fez... Hoje ele tava 3-0 com, sei lá, seis minutos de jogo de Olaf e ele não conseguiu transformar vantagem em nada. Porque ele é um péssimo jungler coordenando o resto da equipe, sabe? Ele não sabe transferir vantagem. Sim. E o que eu fico pensando é que, tipo assim, é... Você pega, então, a LCK. Você tem esses jogadores... A gente tem... Na minha opinião, realmente, a LCK tá num nível hoje melhor do que tava no ano passado, né? Muito melhor. É, eu também tô achando, tipo, muito melhor. Tá tendo mais novaso, tá tendo essa renovação. E uma coisa que é legal, que eu cheguei a trocar ideia com o pessoal, em 2018, quando a LCK fez aquele mundial horroroso, que foi na Coreia. Eu tava lá, né? Eu vi os coreanos chorando lá. Tipo assim, foi o pior mundial da história da Coreia. Não mandou ninguém pro playoff. Não mandou ninguém pra semis, né? Não mandou ninguém pra semis. Não saiu... A gente teve a África e a KT perdendo nas quartas. A KT perdeu nas semis, não perdeu? Perdeu nas semis. Não, perdeu nas quartas, nas quartas, pra IG. Foi isso? Foi, foi. As semis foram Fenelic contra... Cloud9? É de IG, eu acho. Ah, não, é Fenelic contra Cloud9, perdão. Fenelic contra Cloud9 e... E IG contra G2. Aí teve a jogada do... É verdade, é verdade. A G2 ganhou da RNG, né, velho? Da RNG. Foi o maior upset, talvez. Nossa, sim, pode crer, velho. Pode crer. Teve dois upsets grandes nessas quartas, né? Que foi a Cloud9 vencer a África e foi a G2 vencer a RNG, né? Nossa, esse G e KT aí foi, cara... Aí, pra mim aí, tipo, essa série foi a série que matou a KT como organização. Sim. Porque se eles vencem, eu acho que eles teriam sido campeões mundiais. Eu também acho, eu também acho. Mas assim, o que eu queria concluir disso tudo é que, tipo assim, naquele momento a gente teve a renovação, né? Chegou a Griffin, chegou a Damon, teve essa renovação. A LCK só foi colher frutos dessa renovação de 2018, agora em 2020, que a Damon chegou e pá, Ah, os moleques são muito bons, mano. O Showmaker é muito bom. O Nuguri é o melhor top lane do mundo, depois o Xiaohu hoje, né? O Showmaker é muito bom. O Canyon, o cara não toma decisão errada no jogo. O Ghost já é um cara mais antigo, mas realmente é muito bom. Então, tipo assim, eles foram colher esses frutos agora. E aí, tá chegando mais frutos dessa época, na minha opinião. Que é essa molecada que a gente tá falando, que é o Fate, né? Que é o Hybrid, que é o... Sabe? Toda essa galera aí, tipo... Sol, Cabal e Beca. Sol, Cabal, Beca. O Renan e o Delight, tá ligado? O Diodkan, o Kellen. Essa molecada nova, eles são muito bons. E eles agora estão mostrando serviço. E tipo assim, eles estão espalhados na LCK. Isso que é o legal. Eles estão espalhados. Então, eu não tô muito otimista pra esses moleques aparecerem esse ano. Mas eu acho que ano que vem... Exato. Pode dar muito bom, tá ligado? Sabe por quê? Porque quando entrar na janela de transferência, pode ser que a gente pegue esse monte de moleque bom e consiga juntar uns dois, três no mesmo time, entendeu? E aí, tipo... Exatamente. Beleza. Uma equipe que não parecia tão boa... Ah, pô, a gente não tem um midi tão legal. Vai lá, os caras vão lá e contratam o Fate. Cara, já é um step-up absurdo. Sim, a Jandy. A Jandy vê, cara... O BDD é bom, é. Mas o cara é pipoca, mano. Bora trazer o Fate aqui, tá ligado? Bota o Fate ali de... Alternando com o BDD, tá ligado? Mano, sei lá. A KT, os caras pegam e falam... Pô, mano, o Kelin tá jogando pra caramba. O The Light tá jogando muito. Vamos trazer esse cara pro time. Já é um step-up pra esse time, sabe? Então, assim... Tá muito legal. E, tipo, pra quem acompanha a Challenger Series, né? A Challengers League, na verdade, da LCK. Os jogadores que estão lá, tá parecendo muito jogador bom também, sabe? Eu não acompanho todos os times, mas, por exemplo, eu acompanho bastante da KT. E eu vejo os jogadores da KT como garotos que, não esse ano, mas ano que vem, vão estar prontos pra jogar, sabe? O Redo, o Harpy... Você tem o próprio Booney, que jogou esse ano, mas talvez esteja um pouco cru ainda. O Vicla, o Keston... Então, tipo, tem uma molecada boa, sabe? Que eu acho que quando subir ano que vem vai fazer um estrago. Essa Liga Academy da Coreia, acho que foi a melhor coisa que vai acontecer com eles, cara. É. Pode falar. Pode falar. Não, não, pode ter mais de falar. Não, acho que deles terem quebrado o molde da Challenger Series, eu acho que foi um step-up muito bom pra eles, sabe? A Challenger Series era muito, tipo assim... Ah, tem esses dois caras novos, aí tem três caras que são medalhão que estão tentando subir pra LCK de novo, que jogaram a LCK faz três anos atrás, sabe? Não era muito jogador novo. Agora, nessa Challenger... Nessa... 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 Vai procurar time no Brasil, vai procurar time na Turquia, vai procurar time na Europa, na NA, que você não vai achar, cara. Aqui a gente vai contratar esses moleques que nasceu em 2003 e que... E que a gente acredita que no futuro vão ser bons. Exatamente. É assim, só pra completar isso tudo, pessoal. Teve... Cara, fora isso, assim, só alguns nomes que eu até esqueci de falar que eu acho que são importantes. Alguns caras que já estão sendo consagrados, assim, tipo o Doran, que tá na Quintena jogando muito bem. É moleque super novo também, vem dessa geração. Então, né, o Chove também, o Chove a gente não precisa falar, mas tipo... É... A gente tem o Doran, tem o Piozic, que é hoje um dos melhores junglers do mundo. Nossa, o Piozic é absurdo, velho. Sim. Cara, eu não sei... Assim, eu acho que o Piozic é top 3 junglers do mundo hoje, com certeza. Fácil, 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 fácil. É... Eu não acho que tenha dois caras jogando melhor que ele na LPL. Pode ter até um, mas eu acho que tenha dois. Não. Tá ligado? Eu acho que, olhando o jungler da LPL... Deixa eu pegar a tabela da LPL, que fica mais fácil da gente ver. A gente tem o GG da Negócio, nunca joga melhor do que ele. Talvez tá jogando bem também. Cara, eu acho que talvez não... Eu acho que talvez o Beixang tem... Talvez o Beixang ou o Wei, assim, seria um cara que eu colocaria, mas... Eu acho que o Piozic é melhor que os dois ainda. Também acho, é. E aí, só pra completar, ainda tem a molecada da T1 que a gente nem falou, tá ligado? Tem o Kenna, Zeus, né? Tipo assim, o Ellen, o One, é fake. O fake é o... Closer. É que eles jogam uma vez por split, né? Porque a T1 agora vai pra décima formação diferente, velho. Ou, nem no futebol isso dá certo, velho. Complicado. Mas é meio que isso, assim, cara. Eu acho, assim... Só pra concluir, antes de a gente falar da T1, né? Eu acho que é meio que isso, cara. Tem muito jogador novo aí na LCK, e eu tô doido pra gente ver formações novas surgindo, sabe? Ah, vai dar... Cara, essa... Essa geração nova vai dar muito, muito, muito... Muito fruto bom. Assim, pode dar fruto bom pra China, né? Porque os caras podem acabar levando um fake embora. Nossa, eu não duvido nada. Embora, entendeu? Seu